Música Fala aí pessoal, aqui fala o Rodrigo e vamos para Juventus e Porto É as oitavas de final da UEFA Champions League e por aqui é a fase de oitavas de final, jogo de volta É, lembrando que no jogo de ida o Porto venceu a Juventus por 2x1 Com um simples empate, o Porto garante classificação à próxima fase Já a Juventus precisa vencer por 2 gols de diferença Ou vencer por 1x0, que garante a classificação pelo gol marcado fora de casa Se repetir o mesmo placar, 2x1 para a Juventus, a decisão vai aos pênaltis É isso aí pessoal, e a Juve já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Ajudando a divulgação, olha que os vídeos da UEFA Champions League continuem firme e fortes por aqui Quero agradecer muito a cada um de vocês que estão aí acompanhando os estaduais, Copa do Nordeste Vamos lá galera, que agora é Champions League por aqui E neste meio de semana também temos Libertadores Bernadeschi tocou para Arthur, vem trabalhando brasileiro Achou Alexandro, CR7 tentou na movimentação e insiste a Juventus Tira a zaga Danilo, tocou, belo lance Olha a jogada pela esquerda Tira do jeito que dá para ali o goleirão Marquense Quadrado sobe lá em cima, essa bola sobra para Mbempa, Manafá, vem trabalhando aqui pela esquerda Urimi, segurou, protegeu, tocou na meia Vem tá mais um passe longo Se enrolou por ali o quadrado, melhor para o Porto Chega firme o Bonucci e faz o corte Vem avançando a equipe da Juventus Morata, abriu na direita para a Bernadeschi Tem a movimentação Ele segura, dá o giro Quadrado, escapou o Bento em Cristiano No segundo, pau-bola para ele, para fora Chega fechando muito bem o Cristiano Ronaldo É, ele que sempre, nesses confrontos Aparece para ajudar o seu clube Quantas vezes fez aquelas viradas mágicas Com o Real Madrid Até com a própria Juventus Na conta, Atlético de Madrid Ele gosta de deixar um, dois gols No ano passado ele tentou, né? Fez dois contra o Lyon Mas não conseguiu evitar a eliminação da Juventus Corona, domina Tenta a jogada ali pela direita Pressione em cima a marcação Sérgio Oliveira, tá com ela Toca na meia Tentou avançar Dividiu por aqui Vem trabalhando o Porto Manafá, domina Tem quadrado em cima Não conseguiu dar sequência no lance Melhor para a equipe do Porto Que vai levar na classificação por enquanto Esse 0x0 Dá a vaga do Porto Na fase de quartas de final Mais um lateral O jogo tá amarrado Tá tenso Nesse primeiro tempo Quadrado consegue fazer o corte Bernadeschi Toca para Arthur Ele adianta para Morata Cristiano Ronaldo Não conseguiu passar Errou para ali o Morata Insiste o Espanhol E deu certo E vem trazendo a Juventus Para o ataque O Marquesi Saiu Cristiano Ronaldo Passa lá para ele Chega bem A cobertura Rasga Do jeito que dá A Juventus Pressiona Vem bem Tancur na cobrança Mandou lá dentro Na medida Tira a zaga Mas a bola vai sobrar Aqui para Maregar Ele domina Adianta na frente Vem descendo Bem equipe do Porto Belo lance Danilo tá ligado Na cobertura Toca para Chiellini Vem trabalhando a Juventus Arthur Bernadeschi Arthur Tentou o tapa na frente Erra por aqui O brasileiro Vem trabalhando A equipe da Juventus Alexandro Abriu para Danilo Devolve para Alexandro O Porto tá fechadinho Tá fazendo muito bem O seu papel Aí o passo errado Do Bernadeschi Manafá Toca atrás Devolve aqui na esquerda O Porto vem de pé em pé A Juventus tenta Adiantar um pouco A sua marcação Quadrado tá em cima Pressionando Tá pra trás Manafá Tocou Para Uribe Chega firme Cristiano Ronaldo No esforço Rouba bem essa bola Escapa da marcação Demorata pedindo Um passe pra ele Quem sabe Cristiano pediu No meio Para fazer o gol Gol Na Juventus Na raça Na disposição De Cristiano Ronaldo É a fera Aparecendo Pra deixar Quem sabe O gol da classificação Ele mesmo Roubou a bola Limpou a marcação Tocou pra Morata E devolveu Na medida Pra Cristiano Ronaldo Chega Fechando E mandar Pro fundo Do gol Pra superar O goleirão Mackenzie Pra colocar A Juventus Bem próxima De um resultado Mínimo Que é um resultado De 1 a 0 Pra levar A fase De quarta De final É Cristiano Ronaldo Nome da fera E agora Aqui no canal Rodrigo E o 18 Você tem Juventus 1 Porto 0 E final De primeiro tempo É isso aí galera Por enquanto 1 a 0 Pra Juve E o Porto Já saiu jogando E vamos Para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando É galera Que jogaço Jogo apertado O Porto Se fizer um gol Complica de vez A vida da Juventus Porque aí A Juventus Precisa fazer 3 a 1 Pra garantir A classificação No tempo normal Manafá Jogada ali Pela esquerda Mandou essa bola Dentro da área Corta bem Quellini Arthur Vem armando Um ataque da Juventus Haja Alexandre Aqui pela esquerda Ele domina Segura Toca pra Danilo Vem procurando Espaço A equipe Da Juventus Tentou Lançamento Na direita Fernandeschi Toca pra Betancur Ele proteste Segura Perde ali Paulib Que vem avançando Bem Dá um tapa Panameia Belo lance Olha o Porto Quem sabe Pra fazer o gol Salva Chesney Grande defesa Do goleiro Da Juventus É o Porto Em cima Pressionando Mostrando Que não tá De brincadeira Otávio Dominou Tocou Evanilson Tacuela Girou bem Olha a batida Pro gol Golaço Gol Do Porto Pra fazer o golaço Por aqui Pra quem sabe Garantir de vez A classificação Do Porto A jogada Começou Pela meia O Otávio Tocou Pro Ivanilson Girou bem E encheu o pé O Chesney Até tentou Chegar na bola Mas a pancada Foi firme Pro fundo Do gol É o Porto Mostrando Que não tá De brincadeira E agora Aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Juventus 1 Porto Também 1 Olha a escapada Erro o passo A Juventus O Porto Vem trabalhando Pede falta Falta De ataque Falta pra equipe Da Juve Juventus Precisa partir Pra cima A qualquer custo Por enquanto Vai dando O Porto Nas Quartas de final Lembrando Que na fase De quartas de final Tem sorteio Na Champions League Não tem Aquela aí Javeamento Fixo A partir das quartas Final tem Javeamento Fixo Até a final Uribe Toca pra Ivanilson Otávio Fez um Dois Belo lance Deixando Artur Na saudade Que Lini Chega bem Na cobertura Bonud Abre pra Quadrado A Juventus Tenta chegar No campo De ataque Alexandro Domina Aqui pela Esquerda Tá um Tapa na Meia Olha a Fera Cristiano Ronaldo Tá meio Apagado Na partida Recebe A falta Aquela Falta Tática Não tem Nem muito O que Reclamar O jogador Do Porto Bem Benton Na cobrança 71 minutos De partido Tapa ali Na entrada Grande Aero Voleio Tentou Um voleio Meio Bicicleta Não pegou Bem na bola Apenas Tiro de meta Bem Marquense Na cobrança Sai jogando Aqui na direita Com Corona Vem avançando Ninguém Pressiona Toca na meia Sérgio Oliveira Procura Espaço Dividiu Acabou Perdendo Olha o Morata Não conseguiu Escapar Da marcação Melhor Para a equipe Do Porto Uribe Adianta Na frente Volta Por aqui A cobertura A arbitragem Tá parando Tudo Tá marcando Impedimento Impedimento Do Evanilson Banuti Tem que acelerar Esse jogo A Juventus Tem que Partir Para cima A qualquer custo Otávio Dominou Tocou Na frente Evanilson Ganhou Essa bola Vem trabalhando Bem o Porto Jogada Pela Esquerda Manafaba Acelera Para cima De Quadrado Chega ali A marcação E é Falta Falta Para a equipe Do Porto Fica sentindo O jogador Aí a arbitragem Fica só No papo Vai pintar O cruzamento Lá dentro Vem Sérgio Oliveira Mandou Na medida Olha a Cabeçada Para o gol Para fora Mais uma Do Evanilson Partindo Para cima Quadrado Toca Para Bentancur A Juventus Precisa acelerar Morata Tocou Aí o Bernadesque Errou feio Se devolve Seria uma grande chance Para a equipe Da Juventus Olha o tapa Para a Manafá Evanilson Abriu Para a Corona Na direita Acelera A equipe Do Porto Danilo Vem aqui Na cobertura O tapa Na meia Tentou Limpar Por ali A marcação O Cristiano Ronaldo Limpou o primeiro Tocou Para a Bernadesque Morata Está pedindo Bernadesque Está com ela Toca atrás Era tudo Que a equipe Do Porto Queria Ele consegue Fazer o corte E vem descendo Corona Domina pela direita A zaga da Juventus Está aberta Dominou Tocou Fez um dois Lindo lance Sobrou Tentou a batida Insiste a equipe Do Porto Jogada pela esquerda Olha o cruzamento Lá dentro A cabeça Dá para o gol Kessny Segura firme O goleirão E final Final de partida E o Porto Está nas Quartas de final Da UEFA Champions League É isso aí galera O Porto Conseguiu superar A Juventus De Cristiano Ronaldo Mais uma vez A Juventus Cai Na fase de oitava De final Já o Porto Consegue aí Avançar E vai ter que esperar O sorteio Provavelmente Vai ter uma pedreira Nas quartas Final Manchester City Bar de Munique Chelsea Liverpool PSG Borussia Dortmund Real Madrid Esses venceram Um jogo de ida E provavelmente Vão ficar com a classificação A próxima fase Então é isso aí galera Acompanha os outros jogos Da UEFA Champions League Dá pra aparecer um dos jogos Aqui na tela Continue maratonando As partidas Aqui no canal Forte abraço A cada um de vocês Tamo junto E é isso aí Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau Tchau Tchau